Música Timor-Leste, Austrália, no empresa Consórcio Syrah, concorda estabelecer o enquadramento legal para o desenvolvimento de Greeter Sunrise. E o encontro entre o governo timorense e o governo australiano no empresa Consórcio Greeter Sunrise, no composto de Timor-Gap, Woodside, no Osaka-Gás, durante o Laurentolo e o Salão City 8, concorda malo a estabelecer o documento-chave enquadramento legal no regulamento para o desenvolvimento do campo Greeter Sunrise. A sociedade nacional do petróleo timor-leste acompanha o representante do Ministério das Finanças, no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste. Olá, o encontro Semana Né e Hadili, Timor-Leste. O representante Syrah, o Departamento da Indústria, Ciência e Recursos. Departamento Tesouro no Departamento Negócios Estrangeiros e Cooperação, o governo australiano. Marcamos presença e reunião, representantes Rússia e Torcio, Greeter Sunrise, onde avança negociações, com o novo Código Exploração Mineira do Petro, contrato fa-reprodução no regime fiscal. Ronda negociações e Dané, no dar negociações recentes, a reunião em Sira, onde retém concordância com o documento chave Sira, onde se estabelece enquadramento em Sira. O regulamento onde apoia desenvolvimento do gás no condensado e o campo Greeter Sunrise. Concordância referendo da parte Ida, o tratado fronteira marítima anexo B, onde defini regime especial Ida, para Greeter Sunrise, onde estabelece conceito desenvolvimento do campo Greeter Sunrise. Parte Governo Rairoa, o que empresa consórcio Sira, o comitamento finaliza o possível lei HIRAT ou acelera a exploração Greeter Sunrise. E, enquanto referendo, parte Sira atualiza progresso do estudo do conceito e o dado o que Wood PLC representa consórcio Greeter Sunrise nebetuir calendário se conclui o trimestre da HAT Tinangne. Consórcio Greeter Sunrise TimorGep representa por cento Limanul Resinen ponto Limanul Resinen Woodside por cento Tonul Resin Tolo ponto HAT Nure Sinh HAT no Saka GAS por cento Sanulo. Romano Neves Bem-vindas Semenes Semen.